Gente, hoje eu vou ensinar num prato que eu tenho certeza que todo mundo come no mundo inteiro. Sabe o que é? Miojo! Ah! Mentira! Jamais eu vou ensinar você a comer miojo. Meu, o dia que eu falar que eu vou cozinhar miojo, você me interna. É um veneno. Nunca coma miojo. Então fica ligadinho aí que eu vou ensinar numa receita aqui, ó. Mamma mia! É maravilhosa! Então roda a vinheta! Eu vou ensinar hoje o macarrão à carbonara, uma pasta à la carbonara. Esse prato ele é consumido mundialmente. Ele é papum de fazer muito fácil e tem muitas lendas falando sobre ele. Que eu vou comentar no decorrer da receita. Então você vai precisar de pouca coisa. Pasta seca, ovo, queijo e bacon. Hum, bacon. Isso, eu amo bacon. Vamos utilizar queijo pecorino. Esse queijo é um queijo de ovelha, mas se você não tiver, pode utilizar o parmesão. Eu sugiro você utilizar o montanhês, que ele é mais saboroso. Vamos utilizar ovo, caipira, um espaguete integral, sim, pra ficar mais saudável essa receita. A receita complexa está lá no blog. Beleza, gente? Então, vamos lá. Lindezos, aproveita, se inscreva no canal, coloca a notificação aí pro sininho apitar quando lançar vídeo novo, que é toda sexta-feira. Coloca seu comentário. Fala o que você achou dessa receita maravilhosa. Sugestões também eu tô aceitando, hein? Então vamos lá pro passo a passo. Eu vou utilizar bacon. Um pedaço de bacon, em torno de meia xícara. Eu vou cortar ele em cubos, cubinhos, de um por um. Eu vou grelhar ele até secar bem, ele ficar bem crocante. Enquanto isso, eu pego um dente de alho pra aromatizar esse meu bacon e essa minha gordura que vai ali. Se você quiser picar o alho, tudo bem, não tem problema, não. Eu não vou picar porque eu quero só aromatizar. Não quero fazer alho e óleo. Vou dar uma macetada nele, ó. Perfeito! Coloca aqui pra fritar. Há muitas lendas do carbonara, mas muitas. Ninguém sabe ao certo como surgiu esse prato que é muito apreciado na Itália e no mundo inteiro. Tem histórias que falam que um pessoal que era os carbonares, que trabalhava com carvão, eles levavam alimentos que não estragavam muito, como queijo, ovo e a massa seca, pra preparar a refeição pra eles, que eles precisavam umas coisas com sustância. Tem uma outra que diz que era um pessoal também que trabalhava com carvão, carbone, derivou o nome de carbonara. Eu acho bem bonita essa lenda. É a que eu mais gostei. Porque tem uma coisa mais afetiva. Achei sensacional essa lenda dos carbonares. E aí falavam que eles preparavam isso daí. E a pimenta do reino que cai sobre o prato era como se fosse o carvão. Bonito, né? Ai, lindo. Achei lindo. Também tem uma história que é dos carbonares, que era um grupo seleto de pessoas que se reuniram numa hosteria pra comer esse prato que eles chamaram de carbonara. Depois distribuíram essa receita aí. E tem uma que é de 1944, que era quando os americanos estavam na Itália, que os soldados ficavam paquerando as senhoritas lá, italianas. E tinha um cara que vendia tipo um fast food italiano, como espaguete. E eles só colocavam queijo pecorino e pimenta do reino. Só que eles queriam umas coisas com mais sustância. E aí teve um certo cara, que ele tinha ovo em pó e bacon, pancetta e creme de leite. E colocou nessa mistura. Mas isso é uma ofensa pros italianos. Não sei se é de fato essa história, mas eu acho interessante também. Que eles introduziram isso pra fazer uma coisa com mais sustância. É muita lenda, gente. O importante é que esse prato foi feito, e ele é maravilhoso. Olha, o meu bacon já está bem fritinho. Olha que maravilhoso. O bacon já fritou. Eu vou colocar num prato com papel absorvente. Tirar um pouco o excesso do óleo. Enquanto isso, uma panela com água vai no fogo pra aquecer. Nosso bacon já está aqui. O queijo, eu vou usar o pecorino. Mas você pode utilizar, igual eu falei, o queijo parmesão montanhês. Ele é menos ácido do que o faixa azul, mas dá pra usar também o faixa azul. O granapadano, eu gosto dele. Tem um sabor defumado. Combina super, porque o pecorino é caro. Não é baratinho, não. Então, o montanhês é o mais barato. O granapadano, ele também tem um preço mais acessível. Então, eu vou pegar uma travessa e vou colocar aproximadamente uma xícara de queijo pecorino. Pode ralar no ralinho fino do ralador. Eu ralei num ralo grosso, mas pode ser no fino que até melhore. Por isso que eu estou desfazendo ele aqui, pra ficar mais fácil a hora que eu for misturar. Então, o queijo já está aqui. Vou utilizar o ovo agora. É um ovo inteiro e uma gema. Então, ó. Um ovo inteiro e uma gema. Ai! Vamos de novo. Uma gema. Minha água já ferveu. Eu vou colocar um fiozinho de azeite. Não sei, eu tenho a impressão que... É melhor. Aqui eu vou utilizar um espaguete integral. Mas você pode utilizar um espaguete normal ou sem glúten, que também dá certo. Mas tem que ser espaguete massa seca. 200 gramas. Enquanto o meu espaguete vai cozinhando, ele não precisa colocar sal na água, porque esse prato já é salgado por causa do bacon. Ou se você tiver uma pancheta, pancheta é uma carne de porco, a barriga do porco, que é o bacon também, que é a barriga do porco, só que curada. O bacon é defumado. A pasta tem que ficar al dente. Vou deixar cozinhar aqui. Enquanto isso, eu pego o meu ovo com o meu queijo e bato. Isso daqui que vai dar aquela cremosidade maravilhosa. Você viu? É isso. Agora é só ficar de olho. Não é legal as lendas do... Sobre alimentação? Ah, eu acho incrível. E o ano que vem eu vou pra Itália, gente. Aí eu vou aprender a preparar um carbonara digno. Ai! Meio meu dedo. A pasta tem que ser al dente, tá? Não pode estar molenga, porque ela finaliza o cozimento na hora que a gente for colocar o molho e tudo mais. Macarrão cozido. E ao dente, eu pego a minha frigideira. Ela deu uma esfriada, então eu vou dar uma aquecidinha nela rápida, mas bem de leve. E aqui, que eu já deixei aquela frigideira, eu vou colocar o macarrão ainda quente, o ovo e um pouco da água do cozimento pra preparar o carbonara. Ó, ela já aqueceu. Vou desligar o desencargo. Vou colocar o meu macarrão. O molho. E vou misturando. Mexe delicadamente pra não quebrar o macarrão. Eu tenho que ir cozinhando este molho. Pega um pouco do bacon, coloco pra dar sabor. Aqui ele já está pronto. Eu gosto que fique mais cremoso. O que eu faço? Eu deixo o fogo bem baixinho e vou mexendo até encorpar. E aí, se precisar, eu coloco um pouquinho mais da água do cozimento do macarrão. Por isso que o macarrão tem que estar al dente. Porque daí ele vai finalizar o cozimento aqui. Agora, eu vou ensinar pra vocês a montagem do prato que eu gosto muito. Então vocês vão pegar o pegador, uma concha, o prato está aqui. Então eu pego o macarrão e vou girando aqui, ó. Girei. Venho e coloco no centro do prato. Tiro a concha. Olha que lindo. Ai, que incrível. Aí aqueles bacon que nós fritamos e deixamos à parte, é só colocar. Na finalização do carbonara, é a pimenta do reino moído na hora. Bastante pimenta do reino. Eu gosto de deixar mais de um lado e o outro lado sem. Aí eu pego o queijo pecorino, pego um descascador de legumes e faço isso daqui, ó. Prego. Finalizamos o pasta alla carbonara ou espagueti alla carbonara. Olha que perfeito. Ai, delícia da pimenta. Gente, não é fácil, muito fácil. Então, se você quer a receita completa, tá lá no meu blog, que vai aparecer aqui embaixo. Os ingredientes estão aqui. Se você viu o vídeo, sabe o passo a passo, dá pra fazer. Coloca nos comentários o que você achou dessa receita. Se inscreva no canal, aperte o sininho e me acompanhe no próximo vídeo que é o Santo Legume. Então, beijo, tchau, que eu vou comer! E aí Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto